E aí pessoal, tudo bem? Segundo dia de estudos, fazendo o vlog aqui, eu vou começar revisando o meu Anki E hoje o dia vai ser dividido em duas partes, primeiro eu vou fazer a revisão aqui Depois, mais tarde que eu vou estudar conteúdo novo, ok? Não posso fazer tudo de uma vez hoje porque tenho outros compromissos, mas vamos lá Eu tenho aqui 17 frases para revisar no Anki e são todas frases novas, são as que eu adicionei ontem praticamente, né? Ele não me trouxe hoje frases antigas, ok? Provavelmente porque está bem espaçado Ou então ainda hoje, no decorrer do dia, ele traga mais novas, né? Mas aí no fim do dia eu abro ele de novo e dou uma olhada aqui Mas o que eu quero fazer hoje é contar aqui, ó, quanto tempo que eu vou demorar para revisar essas 17 cartas Para mostrar que não é uma questão de ter tempo para estudar, é uma questão de separar um pequeno tempo para estudar Então, ó, vamos começar Aí, começou Então, ó, vou fazer a revisão aqui, ok? Primeira carta Ah, essa daqui eu copiei do programa de japonês online que eu estava mostrando para os alunos o processo de adição Manaita, que é aquele tabuleiro de madeira Alimentos de alta caloria Hakari de hakaru De pesar com a balança Hakaru Chio, shoshou ireru Vai colocar um pouco de sal Osaji sambai Que é três colheres de sopa Ah, qual é o que é você tirar a casca Pronto, revisões feitas Dois minutos e meio Praticamente Dois minutos e vinte Ok? Ou seja, revisar o ANG é uma questão de você separar um tempinho para fazer Não é uma questão de ter tempo Tá certo que eram só dezesseis cartas aqui Mas se fosse o dobro disso seria cinco minutos, né? Outra coisa que eu comecei a fazer aqui É vir no índice do livro E meio que ticar aqui os dias, né? Vamos chamar de tópicos que já estão feitos E colocar a data que ele foi concluído Então, ó, dia dezessete do dez Eu fiz o um Dia dezoito do dez Eu fiz o dois Que foi o primeiro vlog que eu fiz aqui E hoje eu vou fazer o três, ok? Mas vou fazer mais tarde Por enquanto eu só fiz as revisões Bom, pessoal Agora são onze e trinta e três da noite Aquela hora que eu fiz a primeira parte Dessa sessão de estudos, né? Que eu só revisei o ANG Era nove e meia da manhã Eu tinha acabado de fazer uma transmissão ao vivo Aí hoje eu tive que gravar Seis aulas de japonês E depois eu fiz um outro encontro ao vivo Então hoje eu tive dois encontros ao vivo Seis aulas E depois eu tive um encontro ainda com um amigo Pra discutir algumas coisas Sobre viagem ao Japão com alunos, né? Que a gente tá planejando algumas coisas Deu que deu que agora é onze e meia da noite Eu ainda não fiz a minha sessão de estudos E eu vou fazer agora, ok? Vamos primeiramente revisar o ANG, né? Ele me trouxe mais quatro cartas pra revisar Cartas mais antigas E mais seis novas cartas, né? Ele já virou o horário aqui do ANG Eu não sei como que tá configurado Pra ele virar o dia Mas aparentemente ele já virou o dia Aqui Então, no fim, a gente vai ter dez cartas pra revisar Né? Vamos começar Então, guzu guzu shi nai de Hayaku o kiro Kalori ga takai shokurin Isso aqui foi da sessão de ontem, né? Perfeito, entendi tudo Hô chô de zai rô o tamanegi E vou terminar de revisar o ANG Então, agora vamos aos estudos Tem aqui o dia três, né? A primeira parte, ele vai ter o passo a passo de como fazer a receita Ele é continuação, né? Diorio shimashô Vamos cozinhar Vamos ver se vai ter palavras novas aqui Independente de ter palavras novas ou não Eu vou adicionar estas frases no meu ANG Porque aí eu vou ser exposto a elas constantemente Aqui tem palavras novas Então, futa, que é a tampa E nabe, são palavras que eu já conhecia Entretanto, otama Que é aqui pelo desenho, né? Essa concha Isso aqui é palavra nova pra mim E ela se enquadra naquele exemplo que eu falei De palavras fáceis, mas que a gente não sabe, né? Aí tem furai pan Que é a frigideira Essa eu já conhecia Furai kaishi Que é a espátula Essa eu não conhecia também Essa é uma palavra bem conhecida Suihanki Porque é uma coisa bem comum no Japão, né? Que são aquelas panelas de arroz E shamoji Eu também já conhecia Que é a colherzinha que vem pra você pegar o arroz dessas panelas Aqui tem frases de exemplo também Todas vão para o ANG E da mesma maneira que eu fiz no dia anterior Exercícios Eu não gosto de resolver exercícios Mas eu vou pegar as frases que estão aqui E adicionar todas no meu ANG também E com certeza vão ter palavras novas Então, vamos lá Uma coisa que eu acho importante É não menosprezar o simples Então, tem palavras aqui Que eu já conheço tranquilamente Mas a questão é Quando que eu vou ter oportunidade De ter contato com ela O ANG, ele é mais um ponto de contato Que eu posso ter com as palavras Então, eu estou adicionando todas Então, eu estou adicionando todas Estou realmente zerando o material Para dar um exemplo aqui E tinha a palavra, por exemplo, que significa azedo Azedo, né? É uma expressão Fazia muito tempo que eu não via ela Assim que eu via eu já lembrei do significado normalmente Mas eu acho que fazia um bom tempo, assim, anos talvez, que eu não escutava essa palavra, né? Por não ter oportunidade, talvez, de viver uma situação onde ela foi falada É... E tem palavrinhas novas também aqui, né? Tudo relacionado à cozinha, né? Então, por exemplo Abura Onesuru Que é esquentar o óleo É... Temos aqui também Ah, uma expressão, né? Formada por palavras fáceis Por exemplo Mizuokiro Cortar a água Né? Se a gente parar para pensar É você secar Tipo, você ter um alimento Você deixar a água escorrer Ou você tirar a água Drenar a água dele, né? É o tipo de expressão que, assim Se a gente escutar Dentro do contexto A gente consegue entender, né? Cortar a água Mas a gente dificilmente usaria Né? De cabeça Sem nunca ter escutado Mas agora que foi Sistematicamente estudada Dá para... É... Aprender Que é Essa daqui, ó Mizuokiro E tem essas daqui também, né? Legal Oyuokakasu Que é você Esquentar a água Ou então Fervir a água, né? Oyuga waku A água ferve Esfriar a água, né? Oyuosamasu E tem também A água ferve, né? Oyuga samiru Então Muita coisa nova aqui, ó No meu Anki Eu ainda estou Digitando no bloco de notas, né? Já fiz as anotações Já fiz todas dessa parte Todas dessa parte Todas dessa parte Falta agora só A dos exercícios Então vou ter mais uma Duas Três Quatro Seis Sete Oito frases Prontinho Todas as frases estão aqui Eu fiz a conta Já são Vinte e oito frases novas, né? Já fiz todas as pesquisas Que tinha que fazer Frases que eu já entendi A cem por cento Eu coloquei também E agora eu estou com o arquivo Pronto para adicionar As frases no meu Anki O livro aqui Capítulo de hoje, né? O dia três Está zerado Vou vir aqui no índice Marcar O dia três Feito em Dezenove do dez De dois mil e dezoito Agora é trabalho rápido De copiar e colar Para o Anki, né? Só para mensurar aqui Agora são Meia noite e nove Vou copiar todas aqui Vamos ver quanto tempo Isso demora Todas as frases adicionadas Agora é meia noite e treze Quatro minutinhos O processo de copiar e colar Vinte e oito frases Então O processo de montar a carta Não é tão complicado não Então às vezes a pessoa fala Ah, tem que ficar adicionando As cartas no Anki É muito chato É cansativo Não sei se é não Quando a gente coloca no papel O tanto tempo que a gente demora Para fazer uma atividade como essa Bem focado A gente vê como a gente consegue ser Muito mais produtivo Do que a gente imagina Às vezes o problema está mais aqui A gente fica pensando demais É chato, não sei o que Do que fazendo as coisas Terminei a sessão de estudos Então agora é meia noite e quatorze Né Eu lembro que eu comecei Eu falei para vocês que era Onze e trinta e três Então isso deu o que Um pouquinho mais de quarenta minutos É Médio de quarenta minutos aí, né Então uma sessão bem focada De quarenta minutos E olha que Tem o ato de estar gravando Esse vídeo para vocês, né Então se eu estivesse Só estudando Sem ter que gravar o vídeo Sem ter que explicar nada Seria um pouquinho mais rápido Então se a gente menospreza O pouco tempo Focado Em alguma coisa Né Super produtivo Vinte e oito frases Várias palavras novas Várias frases Que eu vou ter a oportunidade De revisar várias vezes Mais um capítulo De um material didático Estudado Ok? Beleza pessoal Deixa os comentários aí Dizendo o que vocês acharam Com as suas dúvidas E até o próximo E até o próximo